Seja bem-vindo ao podcast do Moodle, curso básico oferecido pelo Núcleo de Produção de Conteúdos Digitais Acessíveis, NPCDA. Eu, José Ednilson, vou entrevistar hoje o professor Luiz Antônio Lourenço. Ele atua nos cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e Engenharia de Controle e Automação. Seja bem-vindo, Luiz. Olá, obrigado pelo convite e ter essa oportunidade de a gente falar um pouco mais sobre o Moodle, essa ferramenta tão importante no auxílio do Ensino e Aprendizagem. Nesse nosso programa, a gente vai conversar sobre o Moodle como uma ferramenta de apoio aos cursos presenciais. Luiz, você desde quando utiliza o Moodle com as suas disciplinas nos seus cursos presenciais? Então, eu tenho utilizado a plataforma do Moodle em todas as minhas disciplinas dos cursos presenciais em que atuo desde o início do primeiro semestre de 2019. Bom, então isso não veio de forma repentina agora com a questão de isolamento social e pandemia de Covid-19. Você tem implementado, então, a utilização do Moodle já há algum tempo. Mas me diz uma coisa, quais foram as vantagens que você veio utilizar um ambiente virtual de aprendizagem como o Moodle nas suas disciplinas de cursos presenciais? Bom, desde que eu comecei a utilizar o Moodle, uma série de ferramentas que ele proporciona me auxiliaram muito tanto na gestão das minhas disciplinas como também na utilização de uma ferramenta de comunicação. Eu acho que uma das grandes vantagens da utilização do Moodle em disciplinas presenciais é que ele deixa um registro da disciplina. Então, todos os materiais, atividades, enfim, tudo que você organizar dentro do espaço do Moodle, ele vai ficar lá permanente. E uma vez que a sua disciplina seja ofertada futuramente, você pode reaproveitar todos esses materiais fazendo uma importação. Eu também vejo que para o aluno essa é uma grande vantagem, porque ele não precisa ficar preocupado em salvar em seu computador ou fazer a impressão dos materiais de apoio das disciplinas. Ele pode acessar o espaço da disciplina a qualquer momento, mesmo que ela já tenha sido finalizada. Então, eu enxergo também o Moodle como esse espaço de repositório onde todas as questões das aulas ficam armazenadas. Eu acho que também uma grande função do Moodle é utilizar ele como um espaço de comunicação. Eu faço toda a minha comunicação com os meus alunos através do Moodle e isso evita que a minha caixa de e-mail, por exemplo, fica abarrotada de mensagens. Então, eu consigo fazer essa gestão de comunicação por lá também. Além disso, eu tenho utilizado o Moodle para as questões de avaliação. Eu elaboro todas as minhas atividades avaliativas no Moodle e isso me auxilia também na correção e no retorno dos feedbacks. Eu utilizo a ferramenta de correção do Moodle e isso é muito legal porque os alunos conseguem visualizar o status de correção e isso também fica registrado para ele lá posteriormente. Com feedbacks automáticos ou mesmo os feedbacks que você vai oferecer para cada um dos alunos individualmente. A gente sabe que o Moodle tem ferramentas em que você pode configurar para que ao final da atividade o aluno receba de forma automática a correção da sua atividade e assim como um breve feedback dado pelo professor, né? Exatamente. Eu utilizo tanto o feedback automático, que é um feedback geral também, eu também utilizo a ferramenta de feedback geral para toda a turma, mas eu não abro mão de também fazer o feedback individual. Então, no momento da minha correção, algumas vezes eu utilizo estratégias de avaliação que são produções textuais, né? Então eu faço a correção individual de cada aluno e eu consigo colocar para ele ali um feedback individualizado e ele consegue ter acesso a esse feedback posteriormente. Além disso, eu utilizo também o Moodle para o lançamento de notas e o Moodle ele faz comunicação com o sistema de gestão acadêmica da instituição no qual eu trabalho e isso me facilita muito na finalização da disciplina, porque uma vez que o quadro de notas está configurado, né? Eu consigo fazer exatamente a importação direta para o registro acadêmico do aluno. Eu utilizo também a ferramenta de presença, que eu acho que é uma grande vantagem para fazer a gestão, né? O controle da frequência dos alunos dentro do Moodle. E como basicamente eu faço toda a gestão das minhas disciplinas dentro dessa plataforma virtual, eu não utilizo papel, eu não utilizo nenhum outro recurso adicional e eu tampouco preciso fazer um download dessas informações. Ou seja, eu não preciso dispor de espaço de armazenamento dentro do meu computador ou utilizar um HD externo e assim por diante. E sei que principalmente, como essa é uma ferramenta virtual, eu tenho acesso a essas informações de qualquer lugar. Então eu posso acessar o meu espaço do Moodle ou de qualquer dispositivo, de qualquer lugar do mundo e eu vou conseguir visualizar todas essas informações. O Moodle é sustentável, acho que acima de tudo, né? A redução de papel hoje é uma tendência no mundo inteiro e não pode ser diferente dentro das nossas universidades. Você já mencionou várias ferramentas que você utiliza, mas você pode descrever algumas outras, as principais ferramentas que você faz uso nas suas disciplinas? Bom, como eu trabalho com disciplinas de caráter bastante teórico, né? Então eu utilizo as ferramentas do Moodle para dar esse suporte na gestão dessas disciplinas, principalmente utilizando as ferramentas de arquivo, né? Eu crio um repositório onde eu posso colocar artigos, materiais de apoio e assim por diante, né? Para os alunos dentro dessa ferramenta arquivo. Eu acho que uma coisa que é legal, eu configuro o meu Moodle no... os tópicos correspondem aos tópicos da minha unidade didática, então o aluno ele consegue ter o avanço, ele consegue visualizar a progressão tanto da disciplina como da emenda da disciplina, ele sabe em que ponto dos conteúdos programáticos ele se encontra naquele momento. Eu utilizo também a ferramenta de tarefa e questionário como atividades avaliativas, né? Tanto somativa como formativa e além disso eu utilizo também outros recursos. Eu consigo fazer incorporação de vídeos, eu consigo também incorporar laboratórios virtuais didáticos, né? Da área de exata, isso é bastante comum. A gente tem a plataforma PET, a plataforma Amrita, que tem conectividade com o Moodle, então o aluno não precisa acessar esses ambientes virtuais externamente, ele consegue fazer tudo dentro do Moodle. Você também disponibilizou videoaulas e realizava webconferências, principalmente agora, nesse momento de pandemia? Então, antes da pandemia, né? Como eu sou professor de um curso presencial, eu utilizava o Moodle, as ferramentas do Moodle, mas não explorava muito esses recursos de disponibilizar videoaulas. Eu colocava, sim, alguns vídeos de exercícios, de resolução de exercícios para o aluno. Neste momento de pandemia, onde a gente teve que se adequar, né? A gente começou a trabalhar no Moodle mais fortemente. Então, sim, eu elaborei as minhas videoaulas, gravava videoaulas, abri um canal no YouTube para postar essas videoaulas lá, neste ambiente, e esses vídeos do YouTube, então, eu disponibilizava no Moodle. Então, o aluno podia ter acesso às videoaulas a partir dos vídeos do Moodle, que estavam linkados no Moodle. E acho que o importante também ressaltar é que eu trabalhei também com o trabalho, né? Ainda com as videoconferências nas minhas disciplinas, mas eu utilizo uma estratégia de sala de aula invertida. Eu já utilizava, né, essa estratégia antes nas minhas disciplinas, talvez não com tanta força, né, como é agora, mas como eu disponibilizo videoaulas para os meus estudantes, eu utilizo o espaço da webconferência para resolver exercícios, tirar dúvidas, fazer debates, conversas, ou também fazer alguma atividade avaliativa. Então, o aluno, ele já entra na webconferência já tendo assistido às videoaulas, e isso foi bastante importante. E eu sempre gravei as minhas webconferências, né, tudo está disponibilizado, e ao final, então, eu também postava esse arquivo da webconferência em vídeo no Moodle. Então, mesmo que o aluno tenha algum problema de conectividade, ou ele não pode, por algum motivo maior, né, estar presente na webconferência, ele consegue assistir isso posteriormente. Neste momento de pandemia, o feedback por parte dos alunos foi bastante positivo. Muitos enxergaram, né, esse momento de videoaula, webconferência, que fica registrado, que fica gravado, como também um material de apoio. Então, o aluno, ele não precisava ficar resgatando tudo da memória. Se ele, talvez, não tivesse muito sólido algum conhecimento, algum conceito, ou até mesmo para rever a resolução de um exercício, ele poderia recorrer aos próprios materiais da aula. A gente sabe, né, que os nossos estudantes hoje, tudo recorre ao YouTube, ao Google, e, neste momento, então, eles não sentiram essa necessidade de buscar outros canais do YouTube. Como eles já tinham tudo gravado das minhas aulas, eles puderam recorrer aos meus próprios materiais. E eu acho que isso foi bastante positivo. Você não parou, então, as suas atividades de ensino durante o período de isolamento social ocasionado pela pandemia do Covid-19. Eu acho que um dos grandes desafios para todos os professores, que vão agora retomar as suas atividades de ensino remoto e emergencial, é a questão das avaliações. Como você viabilizou as avaliações via Moodle? Então, de fato, eu praticamente não parei no período de pandemia. Eu acredito que a gente começou o ensino remoto na minha instituição desde o final de março e a gente está concluindo o nosso primeiro semestre agora. E essa foi uma questão que causou muita preocupação por todos os docentes e a coordenação pedagógica também. Como viabilizar avaliações via Moodle, né, ou via de forma remota, no momento em que os alunos têm livre acesso à internet, a gente tem que cuidar com a questão do plágio, da cópia e assim por diante. Então, eu acho que o... Então, eu acho que o importante é a gente ser criativo neste momento. Eu utilizei, sim, estratégias de avaliação formais, do tipo questionário, né, como simulando uma prova no ensino presencial, mas utilizei o banco de questões do Moodle, onde eu cadastrei várias questões e eu pensei muito bem nessas questões, que eram questões que levavam à reflexão, não somente de fazer algum tipo de associação simples, né, de uma aplicação direta de algum conceito, mas que ele conseguisse entender, né, onde ele poderia atuar com aquele conceito. E utilizando esse recurso de banco de questões, então, eu configurei as minhas atividades avaliativas somativas de forma aleatória. Então, cada aluno receberia, por exemplo, cinco questões de um banco de 20 questões, por exemplo, então isso já dinamiza um pouco mais o processo. Estipulei também tempo de resposta a partir do primeiro acesso e isso também viabilizou que os alunos tivessem um maior comprometimento para as atividades avaliativas. Eu acho que é legal eu expor aqui para vocês uma experiência que, na minha primeira atividade avaliativa via Moodle, a maioria dos estudantes, se não todos, não se preocuparam em se preparar para a atividade avaliativa. O que eles entenderam naquele momento? Bom, a atividade vai ser remota, eu tenho total acesso à internet, e basta eu jogar as questões no Google ou perguntar para os meus colegas no WhatsApp as respostas, que eu vou me dar super bem. E como eu utilizei essas estratégias de questões aleatórias de um banco de questão e também elaborei questões que levassem à reflexão dos alunos, a maioria não teve um êxito muito bom. Então, até a média da minha primeira atividade avaliativa foi bem baixa, e isso que pode ser um lado negativo, mas serviu como um despertar dos estudantes. Eles entenderam que, mesmo no ensino remoto, o comprometimento com a qualidade do que está sendo transferido tem que ser mantido, e eles começaram a se preparar cada vez mais. Além disso, eu não utilizei somente questionários, porque eu acho que é bastante desgastante, eu utilizei outras ferramentas, como ferramenta de tarefa, e fiz atividades um pouco mais dinâmicas. Então, como eu trabalho na área de exatas, eu consegui utilizar alguns laboratórios virtuais de ensino, conseguir simular alguns experimentos através dessas ferramentas, e tudo isso eu consegui incorporar diretamente no mundo. É possível utilizar estratégias como estudos de caso também, que as respostas dos estudantes vão ser únicas, porque cada um vai apresentar uma solução diferente para aquela situação. Além disso, trazer atividades com variáveis. Por exemplo, você pode pedir a resolução de um cálculo colocando uma variável como a idade do aluno? Você fez uma atividade nesse tipo? Sim, exatamente. Eu leciono uma disciplina que está relacionada com elementos de máquina, e eu pedi para os estudantes dimensionarem um eixo, um eixo de sustentação, que fosse capaz de suportar o próprio peso do aluno. Então, estaria simulando o dimensionamento, que cada um vai ter diferente, e aquela barra, esse eixo metálico, teria que suportar o próprio peso do estudante. E isso, então, trouxe um pouco mais de personalidade. Além disso, eu trabalhei muito com casos particulares da indústria. Então, eu sempre aplicava um conceito, por exemplo, no contexto industrial. Pedia para o estudante escolher um equipamento, uma máquina, um dispositivo industrial, e a partir deste dispositivo, ele faria a análise dos conceitos da disciplina. Então, como cada estudante poderia escolher um equipamento diferente, eu tive múltiplas respostas sobre o mesmo assunto. E isso trouxe bastante personalidade. E no que diz respeito ao estudo de caso, eu utilizei muito a análise de situações problema também. Busquei no YouTube, tem vários vídeos ilustrando experimentos, situações e assim por diante, e utilizei esse recurso visual para solicitar que os alunos explicassem, com base nos conhecimentos da disciplina, o que estava sendo observado. E isso também trouxe um pouco mais de personalidade no meu processo avaliativo, bem como o estudante conseguiu ter, conseguiu fazer essa extrapolação para fora da universidade dos conceitos que ele aprende. Para a gente concluir a nossa conversa de hoje, a gente pode dizer que o Moodle, então, tem sido uma ferramenta útil para você nos cursos presenciais, especialmente nesse período de isolamento social, né? Com certeza. Eu não consigo imaginar eu trabalhando mais no ensino, sem um ambiente virtual como é o Moodle. Ele concentra todas as atividades, ele faz toda a questão da gestão da minha disciplina. Então, imagina, eu estou trabalhando com diferentes mídias, eu estou trabalhando com diferentes conteúdos, diferentes disciplinas, e eu consigo canalizar tudo no único portal. E também não é só do meu ponto de vista, para os próprios estudantes. Eu acho que se o estudante consegue acessar uma única plataforma e fazer todas as suas atividades acadêmicas dentro dessa plataforma, isso facilita muito, porque imagina, na disciplina X, ele tem que entrar no portal A, disciplina B no portal C. Ou então, dentro da mesma disciplina, na primeira aula usa Moodle, na segunda usa outra plataforma, na terceira tem que entrar em outro site. Essa informação acaba sendo perdida. Como tudo está focado dentro do Moodle, o Moodle tem esse papel de fazer essa unificação de todas as ferramentas. Isso não quer dizer que eu não utilizo ferramentas externas, eu utilizo sim ferramentas externas, como os ambientes virtuais de ensino, assim como o Padlet, que é uma ferramenta bastante legal para ser utilizada. Mas essas ferramentas conseguem ser incorporadas dentro do próprio Moodle. Então, eu não preciso levar o meu estudante para o Padlet, eu não preciso levar o meu estudante para esses laboratórios de ensino. Ele consegue trabalhar tudo dentro da interface do Moodle. Então, eu vejo isso como uma grande vantagem do Moodle. Parabéns, Luiz, pelas suas experiências e por compartilhar conosco elas aqui no nosso podcast do Moodle Curso Básico. Espero que vocês tenham gostado dessas experiências compartilhadas aqui no nosso podcast e que tenham sucesso nas experiências de ensino que vocês terão agora nesse novo momento que vivemos na universidade. Um abraço a todos vocês! Moodle Curso Básico Moodle Curso Básico